Arredondar 24.259 à centena mais próxima. À centena mais próxima. Vão ver que estes exercícios são muito simples, mas o que quero fazer agora é refletir sobre o que significa arredondar à centena mais próxima. O que vou fazer é desenhar uma reta numérica. Vou desenhar uma reta numérica e vou marcar as centenas na reta numérica. Vou começar. Vou começar em 24.100, depois temos o 24.200, depois o 24.300, depois 24.400. Acho que percebem o que estou a fazer. Estou só a marcar as centenas. Estou a andar de 100 em 100. Agora, nesta reta numérica, onde está o 24.259? Se olharmos para a reta numérica, é maior do que 24.200 e menor do que 24.300. Acaba em 259. 59. Se esta distância é igual a 100, 59 é mais ou menos aqui. Mais ou menos aqui. O nosso número está aqui. 24.259. Se vos pedirem para arredondar à centena mais próxima, estão a dizer-vos para arredondarem para um destes valores, para o valor da centena mais próxima. Se olharem para o número desta forma, se olharem bem para ele, veem que está mais próximo de 24.300 do que de 24.200. Quando arredondamos, arredondamos para 24.300. Se arredondarem para a centena mais próxima, a resposta é 24.300. Esta é a interpretação conceptual. É a razão para dizermos a centena mais próxima. A centena mais próxima é 24.300. Quando resolverem um exercício destes, não têm de desenhar sempre uma reta numérica e passar por todos estes passos, embora possam pensar sobre eles. Um método de mais símbolos, ou talvez mais mecânico, é olharem para o número, vou escrevê-lo novamente, 24.259. Queremos arredondar à centena mais próxima. Por isso olhamos para a casa das centenas. Esta é a casa das centenas. Quando arredondarmos, não queremos mais algarismos. Queremos só ter zeros a seguir à casa das centenas. O que fazemos é olhar para a casa a seguir à qual estamos a arredondar. Esta é a casa das centenas, por isso olhamos para o 5, que está ao lado. Se o número for 5 ou maior do que 5, se for 5, 6, 7, 8 ou 9, arredondamos para cima. Se for 5 ou maior do que 5, arredondamos para cima. Arredondamos para cima. Arredondar para cima. Neste caso, como temos um 5, é igual ou maior do que 5. Arredondar para cima significa que ficamos com 24.000. Vou escrever isto. 24.000. Como estamos a arredondar para cima, o 2 passa a 3, aumentamos 1, estamos a arredondar para cima. 24.300. 24.300. É isto que significa arredondar para cima. Como contra-exemplo, se tivéssemos 24.249, 24.249, e quiséssemos arredondar à centena mais próxima, diríamos. Ok. Quer arredondar à centena mais próxima? Tem de olhar para a casa das dezenas, a casa imediatamente a seguir, à direita. Não é igual a 5 ou maior do que 5. Por isso, arredondamos para baixo. Arredondamos para baixo. Quando arredondamos para baixo, é preciso ter cuidado. Não significa que temos de diminuir este 2. Significa que ficamos só com o 2. Eliminamos tudo o que está a seguir. Passa a 24.200. Acabámos de arredondar para baixo. Se arredondarmos para cima, ficamos com 24.300. E faz sentido. 24.249 fica alguros por aqui. Fica mais perto de 24.200. Neste caso, 24.200 é a centena mais próxima quando arredondamos para baixo. No caso do exercício 24.259, a centena mais próxima é 24.300. Arredondamos para cima.